Boa tarde, crianças do segundo ano 1 e do segundo ano 2. Como estão? Espero que estejam bem. Hoje, a Tia Jesuína vai revisar o conteúdo do nosso trabalho evaliativo de geografia, ok? Vamos lá? Tá? Crianças, aprendemos que a Terra é um planeta em que vivemos, não é isso? E nela encontramos o mar, as plantas, as pessoas e os animais, não é isso, criança? A Terra, ela não tem luz própria. Ela recebe a luz de quem? Ela recebe a luz e o calor do Sol. Muito bem, criança. Sabemos que é um planeta, a Terra, ela está sempre no mesmo movimento no espaço. E que a Terra gira em torno de si mesmo, em torno do Sol. Esses dois movimentos, crianças, acontecem ao mesmo tempo, não é isso? Quem lembra os movimentos? Quais são eles? Hein? Muito bem. Um movimento de translação e um movimento de rotação. Lembra? O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Ok, criança? E isso, ela gira, gira, gira no seu eixo, em volta de si mesma. Já o movimento de translação é o que a Terra realiza em torno do Sol. Sendo que ele demora, né? 365 dias e 4 horas e alguns minutos para completar esse movimento. Muito bem. Crianças, em relação ao solo, em relação ao solo, desculpa, ao solo, conteúdo que também vai cair no trabalho avaliativo. Sabemos que a Terra em que pisamos é nele que são construídas as moradias e são cultivadas alimentos. O solo é um meio natural, crianças, que dá suporte à vida, ou seja, dos animais, dos vegetais e dos seres humanos. Por isso, crianças, que precisamos conservar o solo, não é isso? No solo também está incorporado ao dia a dia, fornecendo o quê? O solo não fornece o quê? Estudamos lá naquela aula anterior, né? Matéria-prima, agricultura, não é isso? Vocês lembram o que é matéria-prima? Então, vamos ver, é uma matéria utilizada na fabricação de um produto, né? Exemplo, o algodão, né, criança? É uma matéria-prima empregada na fabricação de quê? Ó, dos nossos tecidos que são fabricados nas nossas roupas. Muito bem. Já a agricultura é o cultivo do solo para a produção de vegetais. É usada em o quê? No nosso alimento, não é isso? Muito bem, na produção também da matéria-prima. Já a pecuária, né, é a criação de animais como os boles, as vacas, as cabras, entre outros. Não é isso, criança? Muito bem. E também, criança, em relação ao nosso trabalho avaliativo, também nós vamos revisar agora, crianças, os produtos orgânicos e alimentação saudável. Vocês lembram? Vocês lembram o que é o alimento orgânico? Hã? Pronto. O alimento orgânico é todo produto natural cultivado sem agrotóxicos, né? Ou qualquer outra substância química. Muito bem. Porém, sabemos, crianças, que os agrotóxicos são substâncias usadas para facilitar o crescimento e o cultivo da plantação. É isso? Como assim, tia Jacina? Bem, vamos dar um exemplo. Exemplos de alimentos e frutas. Verduras, legumes, né? Grão e as carnes e ovos. Esses alimentos são alimentos saudáveis, não é isso? E também tem uma grande importância. Em quê? Para a nossa saúde. Vamos ver alguns exemplos de alimentos saudáveis? Vamos? Frutas, legumes, grãos, carne, ovos e suco de frutas. Ok? Há, crianças. E o mais importante, beber bastante água, hidratar o corpo. Não é isso? Muito bem. Crianças, vamos passar para um outro conteúdo. Agora também que vai fazer parte do nosso trabalho avaliativo. Vamos lá? É de grande importância atividade industrial agropecuária, ok? Como assim, tia Jesuína? Como evitar, provocar alterações no ambiente? Como? Sim. Como a gente pode evitar a poluição do nosso meio ambiente? Não jogando resíduo no rixo, não é isso? Não jogando resíduo no lago, não jogando resíduo no mar, não é isso? Como fazer para evitar isso? Como? Muito bem. Estou aí escutando alguém falando mais ou menos. O importante, crianças, é que esses sejam tratados antes de ser despejados no meio ambiente. Tia Jesuína, eu esqueci o que era resíduo. Pois eu acho que a tia Jesuína vai revisar o que é resíduo para vocês. É tudo o que sobra de uma indústria. Muito bem. Vamos relembrar, crianças, agora sobre os povos e diferentes moradias. Vamos lá? Vocês lembram do Ingu? Entre os Ingu? Muito bem, crianças. O Ingu é uma construção feita de neve e gelo, usado como abrigo contra o vento, contra o frio e existe em regiões polares. Ou seja, o Ingu significa casa, porém diferente da nossa, não é isso? Mas, crianças, já os Yanomami são diferentes dos irmãos. Como assim, tia Jesuína? Nós sabemos que são grupos de indígenas, que vivem moradias coletivas, ou seja, que abrigam diversas famílias. Compostas por pais, avós, primos, ouvidos, não é isso? Muito bem. Na realidade, é uma aldeia formada com grandes habitações de madeiras, não é isso? Coberta de palhas. E eles vivem em regiões de floresta, quente e úmidas. E muitas vezes usam poucas roupas ou quase nenhuma. Não é isso, crianças? Bem, crianças, hoje, a tia Jesuína está fazendo a revisão do nosso trabalho avaliativo de geografia. Ok? Beijo, até a próxima aula. Boa tarde, crianças do segundo ano 1 e do segundo ano 2. Vamos rever nossa agenda de matemática, nosso trabalho avaliativo. Vamos lá? Agenda de matemática, 30 de julho de 2020. Revisão para o trabalho avaliativo. Sólidos geométricos, seguras, planas. Páginas 99 e 100. Sólidos geométricos, páginas 105 e 106. Sistema monetário brasileiro, páginas 120 e 121. Registro de informações, estudando o tabel gráfico, páginas 128 e 129. Atividade, trabalho avaliativo. Capriche, criança. Beijos, até a próxima aula. Tchau!